Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tá aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia. Hoje eu vou responder uma pergunta bem bacana que veio do Eduardo. Na verdade ele deixou esse comentário embaixo de um vídeo que eu fiz, respondendo uma outra pergunta. O nome desse vídeo é Falei com o Meu Cão. E o comentário que o Eduardo fez foi, Olá Raquel, aproveitando esse vídeo eu gostaria de relatar o ocorrido comigo e meu cão Gordon quando dávamos uma volta em um local que havia muitos cães de rua. Em um determinado momento alguns desses cães se lançaram pra cima de nós, sendo que um deles ainda tentou morder o Gordon, mas eu consegui intervir, dando um chute na lateral do cão agressor, no estilo César Milan. Consegui impedir os demais ataques. Mas o detalhe foi que eu parti pra cima do cão mais reativo do bando, rosnando e não permitindo que eles nos intimidassem até que o bando foi se esvaindo e só quando alguns se aproximavam ia pra cima do líder, o protetor. Resultado, entre mortos e feridos salvaram-se todos. Pergunta, agir corretamente, enfrentando e protegendo o meu bando e que exemplos e atitudes você aconselharia pra situações como essa? Eduardo, muito obrigado por enviar essa pergunta que eu acho que ela é extremamente relevante, tá? Principalmente pra todos nós de cenários urbanos e até pessoas que moram em cidades menores que às vezes se deparam não só com um bando de cães de rua ou com cães soltos na guia, tá? Soltos na rua, que acontece muito aqui em São Paulo. Você fez excelente, você fez tudo certo, não poderia ter sido melhor. Eu acho que você tratou a situação da forma como ela se apresentou pra você de uma forma bastante instintiva e o seu instinto de fato foi proteger você e o seu cachorro. E nessas horas eu acho que muita gente tem muita dificuldade em lidar com isso. Quando a gente fala de eventualmente você ter que chutar um cachorro estranho ou você ter que afastar o cachorro estranho com uma postura um pouco mais ríspida. Mas isso é necessário, pra quê? Pra preservação da vida do cachorro que está com você e a sua também, tá? Eu acho que muitas vezes a gente esquece, a gente está tão acostumado a ver cães como figuras domésticas, animais domésticos, doces, calmos, tranquilos e a gente esquece de onde eles vêm. Esses cães são uma outra espécie, eles são predadores e eles podem sim ser animais perigosos. Dependendo do cenário, coisas muito difíceis podem acontecer. Muitos relatos de brigas e ataques de cães de rua podem acontecer. Isso não é uma crítica específica a cães de rua porque do mesmo jeito que a gente encontra esses bandos que são mais hostis você encontra vários cães de rua que são super dóceis. Então, a questão é a seguinte cada um de nós tem que lidar com a situação quando a gente se vê de frente com ela. Seja porque você está andando com o seu cachorro e de repente no seu bairro tem uma pessoa com cão solto que se aproxima de você seja porque você mora num bairro onde tem vários cães de rua que se juntam e de repente por já terem sido atacados outras vezes ou pelo histórico que seja, são cães mais hostis a verdade é que você tem que conhecer o ambiente onde você circula e estar preparado para proteger o cachorro que está com você, tá? Sei que ninguém gosta de pensar em conflito a gente não gosta de pensar nessas situações mas elas acontecem e o relato do Eduardo é um relato aí que veio justamente embaixo de um vídeo que eu fiz sobre um outro relato parecido com esse então, essas coisas acontecem, é mundo real sim Dicas para todos vocês que querem sair de uma situação como essa e lesos, tá? Tem uma coisa chamada Pet Corrector eu falo bastante sobre isso, inclusive falei nesse vídeo aqui Pet Corrector é um spray de ar comprimido ele vende no site da Bitcão ele emite um som alto bem similar com quem vai lembrar da época daquela Copa do Mundo Antiga que todo mundo solta, fazia uma buvuzela aquele barulho horroroso é parecido com aquilo ali, tá? Então, tende a ser um som que faz com que os cachorros se retraiam espanta o cachorro, tá? Qual o lado bom e o lado ruim do Pet Corrector? O lado bom é ele gera um som muito alto ele causa um certo alarde ele tende a fazer o cão estranho ou o animal estranho se afastar Qual o outro lado da moeda? Pode ser que o seu cachorro também se assuste com o som do Pet Corrector então pode ser que o seu cachorro também mostre uma reação um pouco assustadora se for um cachorro mais sensível pode ser que a reação dele também aconteça ali de uma maneira que você não tá esperando mas enfim é uma coisa que você pode ter no seu arsenal pra pessoas que andam em cenários mais rurais onde a cidade é menor e os cães de rua são mais hostis você pode andar com spray de pimenta e eu sei que muita gente tem vai resistir a essa ideia ai que absurdo você vai pôr spray de pimenta no cachorro de rua a verdade é a seguinte, tá gente? você só vai saber como você vai se sentir numa situação como essa quando isso acontecer com você isso já aconteceu comigo aconteceu na verdade com o Zico uma vez há muitos anos atrás ele foi atacado por um cachorro que não necessariamente estava solto mas um dogo argentino vinha na nossa direção e a moça não conseguiu segurar e ele veio e ele mordeu o Zico foi uma cena bem feia assim na verdade quando a gente lida com situações como essa você começa a entender o outro lado da moeda eu sei que é difícil pra muita gente que nunca passou por isso entender que essa é uma possibilidade sim toda vez que você sai na rua com o cachorro existe sempre uma possibilidade de risco de o seu cachorro ser eventualmente atacado por um cachorro estranho então você pode usar um pet corrector você pode ter spray de pimenta e você pode ter uma postura incisiva e usar suas pernas, seus braços o que você tiver na mão, tá? uma pedra no chão, o que tiver eu sei que parece hostil e parece primitivo mas é a realidade na verdade isso já aconteceu comigo várias vezes essa vez do Dogo Argentino foi a única vez que ele conseguiu morder um cachorro meu mas das outras vezes eu já tive com meus quatro cachorros na rua e já tive dois cães vindo na minha direção o que eu usei? as minhas pernas meu corpo então é importante a gente saber qual o nosso papel é nosso papel proteger os cães que estão com a gente nessa hora eu tô mais interessado em proteger o meu grupo do que o bem estar desses cães que estão vindo na minha direção eu acho que é questão de sobrevivência todo mundo que já passou por isso sabe o que a gente pode fazer pra evitar? eu digo sempre isso nos meus vídeos pessoal que anda em cidade grande andem com seus cães na guia, tá? por melhor comportado que eles sejam por mais tranquilos que esses cães sejam não existe nenhuma necessidade de você pôr seus cães em risco às vezes a situação acontece de forma inversa às vezes uma pessoa tá andando com o cachorro na guia que é um cachorro mais reativo é um cachorro potencialmente agressivo e alguém passa na direção dela com um cachorro solto que é aquele cachorro bobão esse cachorro bobão corre o risco de ser atacado por esse cachorro que tá na guia então assim pra mim não faz o menor sentido as pessoas que querem andar com cães soltos na rua eu acho que na minha visão é uma postura de na verdade egoísta é só uma coisa que as pessoas querem mostrar que podem andar com um cachorro solto na rua isso não é dar liberdade pro seu cão isso é pôr seu cão em risco existem vários lugares que você pode andar com seu cão solto você pode fazer trilha você pode viajar você pode ir pra um sítio pra uma pousada grande um lugar que você possa dar liberdade pro seu cão mas esse lugar não é aqui na cidade mas enfim voltando pro foco da pergunta do Eduardo eu sei que essa é uma situação hostil eu sei que essa é uma situação perigosa portanto façam o que vocês precisam fazer mas defendam seus cachorros Eduardo você fez 100% certo concordo 100% com você provavelmente não teria feito nada de diferente e graças a Deus entre mortos e feridos todos se salvaram claro que a gente quer que todo mundo saia bem a gente não deseja mal pra nenhum desses cachorros nem os cães de rua independente de quem se aproxime mas zelar pela segurança em primeiro lugar eu acho que todo mundo pra vocês entenderem com clareza aí a reação se imaginem vocês andando na rua excluam cachorros do contexto e o que você faria se você fosse atacado por pessoas estranhas você ia se defender então é muito importante nessa hora não deixe o seu cachorro se defender sozinho faça você a sua parte a gente sempre quer que todo mundo saia bem mas eu acho que prevenção é o nome do jogo quando eu falo de ambiente de caminhada não sei se isso aconteceu com você se foi uma surpresa pra você Eduardo mas eu gosto sempre de avaliar o perímetro antes de levar o cachorro pra algum lugar então eu nunca levo meus cachorros num lugar que eu nunca fui sozinha mesmo que seja um bairro novo eu sempre gosto de andar no ambiente primeiro e ter mais ou menos uma noção como que aquele lugar é como que é o bairro como é o trânsito dali quem são as pessoas que andam de manhã de tarde, de noite como que é o fluxo e como que as pessoas e os cães ali se comportam então eu gosto de me prevenir e ter certeza do que tá acontecendo ao meu redor pra saber pra onde eu tô levando meus cachorros então eu sei que nem todo mundo pensa nisso mas principalmente quando você vai mudar pra um bairro novo vou pra uma cidade nova você tem cachorro dá uma caminhada na região dá uma olhada no lugar onde você potencialmente vai andar com seus cachorros e se você estiver numa região muito conflituosa muito hostil tem muito cachorro de rua tem muito bando a coisa não flui muito bem cara, põe o seu cachorro no carro e vai caminhar com ele em outro lugar nem que você tenha que dirigir duas, três quadras mais pra cima ou pra baixo mas ela é pela segurança, tá? Eduardo, pra você que passou por isso graças a Deus deu tudo certo e avalie de novo o contexto do ambiente que você circula de repente vale a pena você ir pra um outro lugar mais distante ou de repente um horário diferente veja mais ou menos como é que a coisa funciona, tá? a gente sempre quer evitar acidentes mas cara, nessa hora use o que você tem na mão faça o melhor que você pode pra zelar pelo cachorro que você já tem, tá? esse é o mais importante esse é o nosso papel é isso que faz com que a gente estabeleça uma relação de confiança com o nosso cachorro a última coisa que a gente quer é que o cachorro tenha uma experiência ruim e amanhã saia na rua sabendo que ele não pode contar com você, tá? então use o que você pode o que você tem na mão naquele momento e faça o seu melhor e eu acho que foi isso que você fez tá bom, Eduardo? brigadíssimo por mandar seu comentário acho que foi uma excelente adição aí pra esse tema e pra todos vocês que tiverem dúvida em relação a isso como sempre deixa aqui nos comentários que é sempre um prazer ouvir todos vocês, tá bom? beijo enorme, pessoal a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau